Boa noite, galera. E aí? Vamos ver aqui o react aqui do jogo da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras de defesa e justiça. Um jogo que, na minha opinião, foi amarrado. Não foi um jogo bonito, não. Um jogo que, querendo ou não, esperava mais do Palmeiras. E não foi isso que foi visto, não. Foi um jogo amarrado. Eu estava assistindo só para ter uma base e ver como será o jogo da Supercopa do Brasil. Porque, como sabe, já dá para ver aqui pela camisa para qual time eu torço. E vamos que vamos. Ah, mas antes de qualquer outra coisa, se inscreve aí no canal, ajude aí na moral. Vamos assistir o react aqui. A Braia volta, agora é para valer. O momento mais que vem ao defesa, chegando com o Pernico, bola aberta, tentativa de chute com o Everton. Na chegada de Braia, bom mesmo. A gente já destaca no início. A bola na frente. Boa inversão. Intenção é boa. Se chegar, uma boa para o Willian. O Willian tentou arremate. A bola pate na marcação. Seguiu na esquerda, olha o alcance. Vem chegando o defesa. A carta, Marcos, faixa na chance de arremate de Braia. O defesa, como já era, desistiu. Chega a porta ali para cima do Rotom. Deve é perigoso no levantamento. A passa com o Perigo. Ele tentou fazer o cruzamento, não foi legal. Coloca na frente do Willian. O Willian, o gol do lado estava na frente. Faz o passe por elevação. Olha a chance do Palmeiras. Chegando o gol, o Ivan tentou ganhar a marcação. Gol! Para mim, até esse gol aí tinha que ser analisado. Porque ela bateu na mão do zagueiro ali do defesa. Teve esse desvio, né? Mão é mão. Joguinho amarrado esse, viu? O que a gente entende pelo começo da temporada. Vai, Ivan. Olha o erro, olha o erro, olha o erro. 50 mil dólares. Willian faz o lançamento, ela... Tcham! Passa e segura lá atrás. Passe feito à frente. Walter Ball para a Romeira. Passa e segura lá atrás. Escarpa sabe bater falta, viu? Escarpa com a esquerda batida por cima no gol. Sinceramente, eu achei aqui que o Palmeiras ganhou por sorte, viu? Porque o jogo é amarrado, meio de campo lento, desorganizado, mal articulado. Mas... 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 Jogo é jogo, né? Olha que lança bonito. Isso aí foi... Não, isso aí foi roubado. Mas isso aí... Não tava impedido, não. Teve... Não, pra mim não teve impedimento aí, não. Pra mim aí... Foi um erro... Foi um erro... Cracho. Da arbitragem. Mas fazer o que, né? Futebol é futebol. E... O Palmeiras tá com essa vantagem aí. Mas não jogou nada. Vamos esperar o domingo, dia 11. Porque se o Palmeiras jogar dessa forma aí, eu mesmo espero o mesmo placar que foi em cima do Madureira. Porque o Madureira, ao menos, tinha uma saída de bola mais rápida do que essa do Palmeiras. Mas, galera, é isso aí. Qualquer coisa aí, ó. Se gostou do vídeo, se inscreva, compartilha. E é nóis. E é nóis.